Escute proteção de Deus em todas as áreas da tua vida. Descansa o teu coração porque você tem a proteção de Deus. Você está debaixo de uma palavra profética de proteção. E o Senhor concederá que sejam derrotados diante de você. Os inimigos que te atacaram e amém, virão contra você por um caminho, mas por outros sete fugirão da tua presença. Porque você tem a proteção de Deus. Se você crer em uma posse, confirma nos comentários dizendo Eu tenho a proteção. Amém?